Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias da manhã desta quinta-feira, 14 de janeiro. Estamos todos à espera do tal dia D, que marcará o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, em reunião na manhã de hoje, disse a prefeitos que a campanha vai começar no próximo dia 20, portanto 20 de janeiro. O avião que vai buscar as primeiras doses da vacina na Índia e que decolaria ontem, segundo Pazuello, só vai decolar amanhã à noite de Recife em direção a Mumbai. Em São Paulo, o governador João Dória teme que o Ministério da Saúde dê um calote na compra de 46 milhões de doses da Coronavac. A comissão mista da Covid-19 do Congresso Nacional concluiu seus trabalhos, ainda que a pandemia esteja avançando o país afora, e o relatório final diz, entre outras coisas, que o Executivo deve priorizar critérios técnicos e não políticos na organização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Resta saber se Jair Bolsonaro e a equipe de Pazuello vão ler esse relatório. Enquanto isso, o Ministério da Saúde ainda continua apostando e insistindo na cloroquina, mesmo o medicamento não tendo eficácia comprovada alguma no tratamento da doença. E o Ministério da Saúde escolheu não receber seringas já no mês de dezembro do ano passado. Você entende essa história no site oantagonista.com e no nosso aplicativo a mais. Sem dar bola para as incompetências diárias dos governos federal e estaduais, e também sem dar bola para o comportamento irresponsável de parte da população, infelizmente a Covid-19 continua avançando tristemente pelo país, a FAB enviou mais cilindros de oxigênio ao Amazonas, onde a situação é especialmente dramática. No noticiário político raiz, na eleição para o comando do Senado, Rodrigo Pacheco conseguiu mais um importante apoio, o do PDT de Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes. Com isso, Pacheco tem em tese os 41 votos mínimos necessários para ser eleito presidente do Senado, mas a votação é secreta e o jogo ainda está sendo jogado. Do lado de Simone Tebet, há uma parte do MDB, partido dela, que não engole a candidatura da senadora do Mato Grosso do Sul e já negocia com Rodrigo Pacheco desde o ano passado. Os detalhes dessa história eu contei para você também na manhã de hoje no Antagonista. O PSDB e os tucanos racharam e podem acabar dando 4 dos 7 votos para Rodrigo Pacheco. Simone Tebet esperava o apoio do PSDB e na reunião de ontem o partido surpreendeu e acabou demonstrando ter mais apoio a Pacheco do que a própria Simone Tebet. Na Câmara, o novo lançará na tarde de hoje, como antecipei para você, leitor de Antagonista, a candidatura própria com o deputado gaúcho Marcel Van Hatten. O PSOL enviou um texto para a Executiva Nacional do Partido, que vai se reunir amanhã, sexta-feira, defendendo que o campo da esquerda, os partidos da esquerda, ainda investam em uma candidatura própria para tentar derrotar Baleia Rossi e Artulira, que são aí os dois candidatos potenciais na Câmara. Essas são as principais notícias da manhã desta quinta-feira. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço, até amanhã e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí